Olá gente, tudo bem? Esta é uma poderosa nutrição capilar. Contém vitaminas e minerais que penetram na fibra dos fios, proporcionando o verdadeiro tratamento capilar. A receita reconstrói os fios, garante brilho e sedosidade, sendo ideal para cabelos ressecados, elásticos e quebradiços. Anote a receita. 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de sopa de óleo de coco, 1 gema de ovo. Peneire a gema para eliminar o cheiro do ovo. Em seguida, coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture bem, até adquirir uma consistência homogênea. Nos cabelos previamente lavados, aplique a receita em toda raiz e fios. Faça a massagem leve no couro cabeludo por aproximadamente 2 minutos. Em seguida, deixe agir por 50 minutos e lave os cabelos com o shampoo de costume. Finalize como desejado. Para alcançar os resultados satisfatórios, repita este procedimento duas vezes na semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos.